Nasce uma flor, no asfalto da cidade, ela respira, não o ar puro, mas o seu coração é pétalas negras. A mina feiticeira, no chão duro, seminua, de fogo, de vento, de tiro, de fome, de sede. Cresceu, árvore frondosa, ardida no medo, pelo atropelo dos abissais. Rodas, curtam, repartindo a luz, multiplicando o som das cordas, das vozes, nessa dimensão pavimentada, que sobrevive entre os céus e os mares, a resistência de seu caule solitário, de sua beleza demonizada, por ser flor de coragem rara e memórias provindas de outros lugares.